É sucesso! É sucesso! É sucesso! Ninguém estava no lugar dele, e meu e de todos que estavam na arena, a pressão que a gente estava. E outra coisa, futebol é emoção. Você querer cobrar educação no estádio, eu nunca vi ninguém pedindo por favor no futebol. Por favor, nunca vi. A gente está gravando isso, a gente não é jornalista, nós não somos jornalistas, a gente não fez faculdade, mas a gente está representando o povo, a torcida do Náutico, que queria falar. Como a gente tem as armas para chegar nas redes sociais, a gente vai fazer isso aqui. A gente não está querendo aparecer nem nada, só dar voz à torcida do Náutico, que hoje em dia é um clube perseguido pela imprensa de Pernambuco. Então, vamos para frente, e aqui é Náutico. É isso mesmo. O Náutico está em crise, o Sport ganhou ontem, mas a gente está em crise, entendeu? O Santa Cruz perdeu, mas quem está em crise é o Náutico. O Santa Cruz está aí com dois meses já de salário atrasado. Mas o marketing do Santo é o melhor. Que marketing é esse, pô? Que dá 3 milhões, 3, 6 renda, duas ruas lotadas para um empresário. Esse tipo de marketing eu não quero ir no Náutico não, jogador. Santa Cruz, eu fiquei sabendo que eu tenho envolvimento com pessoas da própria FPF, uma vez que eu tenho uma terceirizada da Sky, né? Então, eu fiquei sabendo que gente de dentro lá me falou, me garantiu que o Santa Cruz deu 6 rendas de estádio lotado ao empresário. Por grafite. Aí fizeram aquela campanha daquela camisa azul ridícula, que muitos aí acham que é diferente. Eu quero a minha tradicional mesmo, eu quero que o Náutico ganhe bola, jogue bola. E o maior patrocínio do Náutico é a gente, pô, é a torcida. Boa tarde, nação Alve Rubra. Falando do jogo do Náutico contra o Criciúma. Vamos para o jogo do Náutico contra o Criciúma, esperando uma grande vitória. O jogo lá no Eliberto Rios, lá em Criciúma, Santa Catarina. Então, vamos para o jogo do Náutico com aquela intenção de ganhar o jogo, certo? Torcida Alve Rubra, temos que acreditar no Náutico. Eu tenho quase certeza que o Náutico, amanhã, vamos ganhar do Criciúma e vamos dar um passe, um grande passo, para ganhar, rumo a Série A. Entendeu? Então, junto, toda a torcida Alve Rubra, a gente não vai poder estar lá, mas vai estar com coração lá no jogo, assistindo o jogo. Então, apoiando o jogo do Náutico, vamos para ganhar do Criciúma, certo? Estamos a acreditar nisso. E Rafael Pereira, o grande contratado que o Náutico contratou aí. Eu ia falar dele agora, minha. Eu ia falar dele depois que você falasse aí, foi até bom você falar, mas prosseguir, João. Pode prosseguir, depois eu entro na conversa do nosso grande Rafael Pereira. Rafael Pereira entrou muito bem nos jogos do Náutico, está mostrando serviço, entendeu? O jogo do Náutico, ele está levando sorte, entre aspas, que cada vez que o Náutico precisa dele, ele está aí, porque de vez em quando é ele... É uma sorte, né, João? É uma sorte aliada à força de vontade de ganhar. Porque antigamente, eu inclusive estava conversando até com ela, de um dia desse, que tem time no Brasil que entra com aquela vontade de ganhar, e eu não via isso no Náutico. E hoje não. Hoje a gente vê aquela vontade de ganhar, aquela ansiedade, aquela seca de fazer logo o gol para garantir que a torcida fique tranquila. Então, assim, a torcida do Náutico está de parabéns, né, os guerreiros que esteve lá, os 3 mil e poucos, os 4 mil, eu está lá, eu está lá. Você não pode ir, eu entendo, né, é como eu estou dizendo, aquele vídeo foi feito para aquelas pessoas que podem ir ao estádio, né, e não vão, né, se acomodam. Então, assim, por causa de 15 mil reais, não acredito que seja por causa disso, né. Então, quanto a Rafael Pereira, vem se destacando muito bem, como ele mesmo frisou, João, quando chegou aqui, é que ele ia vir para ajudar o Náutico, que lá no Criciúma ele não estava sendo bem tratado. Então, aqui, é como ele bem frisou, ele hoje está se sentindo em casa, né, vem aí ajudando já dois jogos que ele vira para cá para a gente, e é favorável, né, e é isso, velho, eu confio demais no Náutico. E outra coisa, vamos dar salve, Rubra. Pode tirar a bunda do sofá, porque é você que é o Brasileiro da Série B, e explica o que eu estou dizendo, vocês estão com medo, vocês mesmo. Vamos passar a bola para o meu amigo Eldon. Ele vai falar mais um pouquinho. Vamos lá, falar do jogo com o Criciúma. É... Jogo difícil, jogo difícil. Eu acho que Lisca tem que entrar com três zagueiros. Tem que entrar com três zagueiros, a nossa defesa fica sólida com três zagueiros. Três zagueiros, né. Então, vai ser um jogo difícil lá em Santa Catarina, mas a gente tem totais condições de chegar lá e vencer. Vencer, é o que a gente está precisando para entrar no G4 de vez, né, e brigar pelo título. Porque a gente tem que acabar com essa história de só subir, só subir, a gente tem que conquistar o título. Então, a gente vai, o nosso time tem que ir com o imbuído da vitória. Esquecer o negócio do empate. Vencer é o que importa nesse momento para a gente chegar. Falando um pouquinho também do jogo passado contra o... O Boa Esporte, o jogo tornou-se difícil por o Nalto não querer, é... Não conseguir jogar. O Boa Esporte amarrou muito o jogo. O Juiz foi absurdamente ridículo, ridículo. Errou muito, muito fraco. Não sei se estava mal intencionado, mas prejudicou muito o Nalto. Dando faltas que não existiam, né, dando cartão. É... Muito, muito passivo, né, e o jogo tornou-se difícil. A gente conseguiu fazer aquele gol no finalzinho ali. Para mim, o grande destaque do time foi o Rafael Pereira, junto com o João Ananias, que não é de hoje que vem fazendo partidas regulares. E... Queria dar um recado para o nosso treinador Liska. Liska, por favor, pelo amor de Deus, aquele marinho do time, ele não quer jogar bola. A gente tem que botar... Nós temos que ter jogadores no campo para dar sangue. Sangue, o que a gente está prestando hoje não é craque. É jogador que dê sangue, que brigue, que dê carrinho. Marino não está entrando nessas qualidades. Não tem condições de jogar no Nalto. Seu Gaston também. Gaston, todo jogo leva cartão. Todo jogo bola nas costas. A gente leva sufoco, porque... Nosso lateral esquerdo não está marcando bem, não está fazendo a função dele. Inclusive, coisa que eu vi... Que eu comentei com o meu amigo Fernando, que a gente estava lá no estádio. O... Fabiano, ele é nosso zagueiro, que estava fazendo a função do lateral esquerdo. Concordo, foi verdade. É ridículo isso, é ridículo. Inclusive, eu até cheguei a questionar com o Elda aqui, não querendo dar um de técnico, porque isso aí a gente faz um debate entre a gente daqui. Cada terceiro tem um tempo de técnico. É, exatamente. Então, assim, eu deixo isso para o nosso Liska, que Liska entende muito. Quando tem isso aí, eu não tenho o que argumentar. Liska entende muito. Ele é frio e calculista, vamos dizer assim. Muitos criticam, ontem eu critiquei, aliás, sábado eu critiquei, mas eu critiquei na emoção do jogo ali, porque ele tirou um atacante que vinha se destacando bem, prendendo e segurando a bola do atalho. E contato, querendo vencer, né? Exatamente. E critiquei querendo vencer, é bem verdade, como o nosso amigo Eduardo falou. E também, é... E eu, inclusive, disse a Elda, que eu tiraria o gastor, porque aí a gente faria o seguinte, sem a bola a gente jogava com três zagueiros, e com a bola ela subia. Aí a Elda foi bem clara comigo, mas elas não têm mais 20 anos, é bem verdade. Então, é aquela coisa. Isso aí, acho que a gente troca aqui entre eu, ele, João, você aí também deve trocar com algum amigo seu, algumas suas ideias aí. Então, é uma coisa que a gente debate muito aqui, mas também que não vem ao caso. É como eu disse, eu deixo isso aí pra Liska. A única coisa que eu tô cobrando aqui é você, torcedor do Nau, que tem que ir pra campo, tem que parar, porra, de ser frouxo. Falam tanto da diretoria, mas quem é mais frouxo? A diretoria que não toma uma atitude adversa sobre a imprensa, ou você que não vai reivindicar? A imprensa é imputada. É só uma opinião minha. É o famoso torcedor modinha. Eu não sei o que a torcedora do Nau está esperando pra ir pro estádio. Não sei, porque o time chegou a liderar, campo num estádio, na arena, não deu 15 mil pessoas. É ridículo, ridículo. Ridículo pra torcedora do Nau. Vamos dizer aqui que a torcedora do Nau não tem 10 mil torcedores. Pelo amor de Deus. Não, só interrompendo. Não é nem questão de achar que a torcedora do Nau não tem nem 10 mil pessoas. A situação é achar que a gente não tem condições de lotar aquela porcaria daquela... Ah, a arena é longe, é bom pra quem vai de carro. Eu vou de ônibus, jogador. Eu vou de ônibus, eu já fui de bicicleta, pilantra. Entendeu? Então para de dar tua resenha aí, meu irmão. De não querer ir pra campo. Eu fui de bicicleta, aprendi lá no cadeado. Pedi pra um segurança lá, que por sinal, é torcedor do Nau. Entendeu? Dei uma olhadinha lá, deu 5 contas, ele acabou-se. Fui de bicicleta, e qual é o problema? E tu aí? Porque não tem carro, porque não tem moto, você se acomoda? Ah, porque eu largo do trabalho, não sei o que. Eu entendo. Mas sábado, parceiro? Sábado? Todo sábado. Pega o folga aí, é teu patrão aí? Um patrão, eu vou no médico. Quando tu quer ficar em casa, tu não pede? Vai embora, põe o Nau, porque o Nau precisa da gente, pô. O Nau precisa da gente. Agora é bom demais. O cara é doença, ó. O cabarela quando quer folgar, o cara marcou com a menina. Vai namorar, o cara tá trabalhando. O cara chega pro patrão aí, patrão, tô me sentindo mal, posso ir embora? Aí o patrão, vai embora, agora traga o atestado. O miserável, vai pra uma upa, pega o atestado, né? E vai pra se encontrar com a namorada. O atestado já tá no bolsinho, amanhã, no outro dia, quando ele chega no trabalho, né? Torcedor do Nau, não. Torcedor do Nau não pode fazer isso, não. Me desculpa, me desculpa. Não pode, não. Pegar uma atestada pra ir pro jogo do Nau. Pode pedir pra largar mais cedo, depois pagar com horas, não. Ah, me venha com pouca vergonha, não, meu irmão. É muita desculpa que a torcida arruma. Eu acho que... Não tem desculpa, velho. Porque a gente vê jogo do Santa Cruz na arena, é cheio. Jogo do esporte é cheio. Do Nau com sete. Agora tá ganhando pra cinco, quatro. É ridículo isso. Mas é isso, nação. É isso aí. É isso aí. Espero e conto com vocês. Sexta-feira lá contra o Sampaio, beleza? Vamos lotar aquela arena. Eu quero 20 mil. Eu quero 20 mil e todos os diretores do Nau, porque é 20 mil. Vamos fazer dinheiro. Vamos? Juntos somos mais fortes.